Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo está tudo bem, gravando mais um vídeo para o canal e gente, hoje vou fazer um pirão de peixe, está chegando a semana santa, muita gente gosta de comer peixe né gente, porque eu adoro, então hoje vou fazer aquele pirão de tilápia, mas vocês podem usar o peixe que vocês mais gostar então vem comigo eu mostrar para vocês, que é uma delícia viu gente, tudo muito fácil de fazer, bora para o vídeo? então gente, olha só para vocês verem, já cozinhei minha tilápia viu gente, já mostrei para vocês com o meu cozinho que eu faço aqui o meu tempero, já tem vários vídeos mostrando aí, e hoje já cozinhei, agora vou tirar o caldo e vou estar colocando ali, fazendo meu pirão, e fica uma delícia gente, e os temperos, vocês sabem que é a gosto eu coloquei ó, cebola roxa, pimentão, açafrão, colorau, sal, alho, um pouquinho de banha e também gente, eu coloquei essa cebolinha né, para finalizar, agora vou tirar o caldo né, e vou colocar na outra panela para mim fazer meu pirão, e lembrando vocês, que a tilápia aqui ó, ela não quebrou, não desmanchou nada então não precisa eu coar o caldo, tá bom gente, mas se isso por causa, você vai fazer o pirão o peixe esbagaçou todo, então vocês coam por causa de espinha, tá bom, aí eu vou estar aqui coando e mostrando para vocês, fazendo logo o pirão, porque é uma delícia, tá bom, bora comigo então gente, vou pegar aqui o caldo do peixe, já estou aqui com minha panela, olha só, vou despejar aqui o caldinho do peixe bora despejar ele, devagarzinho né, vamos tirar tudo não, vou deixar um pouco aqui ainda o peixe não ficar sem sabor né, para mim essa quantidade aqui, pode estar colocando mais um pouquinho de água colocando mais tempero, viu gente, ó, vou colocar aqui mais cebola né, e cebolinha verde tudo é a gosto, viu, e vou colocar aqui também um pouco de tempero caseiro, viu, que é alho, sal e sementinha de coentro, tá bom vamos misturar aqui vamos colocar mais um pouquinho de água, viu gente pronto e aqui eu vou colocar também mais um pouquinho aqui, ó, de coral para ficar bem vermelhinho o nosso pirão, tá bom isso e o fogo está desligado, viu gente, não liguei o fogo ainda não agora eu vou estar aqui ligando o fogo e agora gente, aqui ó, eu já peguei a farinha não tem um tanto certo não, depende do tanto de pirão que vocês vão fazer e eu vou fazer bem pouco a pirão, tá vendo então eu peguei um pouco, com a meia xícara de farinha hidratei essa farinha, ó, com água para nosso pirão não embolar, tá bom gente então vocês também façam assim se o pirão, a água estiver fria, o pirão é claro que não vai embolar você colocando a farinha seca se a água e o pirão estiver quente, já o caldo então se você colocar a farinha sem molhar ela vai embolar todinha, tá bom aí vocês pegam uma coelhazinha de pau aí ou a colher que você quiser, né e agora vamos mexer o nosso pirão você prova o sal para ver se está bom de sal prova o tempero, mais o que você quer colocar aí e agora aqui o processo é a gente mexer deixar ele cozinhar aqui bem cozido e aí eu vou estar cozinhando aqui e começar a ferver eu já mostro para vocês, tá bom gente então gente, olha só, nosso pirão começou aqui, ó, a ferver já, olha começou começando a engrossar e aí vocês deixam, gente, ele cozinhando aí mais ou menos de 5 a 8 minutos, viu gente para cozinhar a farinha bem cozida olha só para vocês verem e aí também para ele também ganhar consistência, né ficar durinho se você quer gostar do pirão mais duro deixa mais duro se gostar mais mole deixa mais molinho então se você achar que está duro demais coloca mais um pouquinho de água se você achar que está é mole demais pode estar colocando mais um pouquinho de farinha, né e vai deixando ele cozinhar aí cerca de 5 a 8 minutos servindo assim, mexendo sempre, né para não correr o risco de queimar no fundo e também gente, isso aqui é uma ótima opção para vocês aí, né que vai fazer aquele peixe na semana santa aí vocês podem estar fazendo o peixe aproveitando o caldo, fazendo o pirão para comer com arroz, salada e o que vocês quiserem comer porque fica gostoso, né então eu vou continuar aqui, ó cozinhando aqui mas aí eu já mostro para vocês desligando aqui o pontinho certinho, tá bom, gente? então, gente olha só para vocês verem para mim o ponto é esse aqui, viu, gente não muito mole e nem muito duro olha só para vocês verem fica assim, ó e está bem cozidinho que você não vê gosto de farinha, viu, gente então vocês aí façam aí na casa de vocês eu tenho certeza que a família vai aprovar e vocês aqui podem estar vendo o sal acrescentando mais tempero aqui mais cebolinha coentinho verde salsinha o que vocês quiserem eu vou aqui desligar e mostrando para vocês agora vou desligar, gente então, gente chegou a hora boa, né aquela hora boa da gente comer provar para ver como é que ficou nosso pirão pirão de peixe é uma delícia, né, gente escolhe o peixe que vocês quiserem fazer aí, ó vocês podem estar fazendo na semana santa né se vocês quiserem colocar azeite, dendê pode, viu, gente eu não coloquei fiz aqui normal olha que coisa mais linda que fica humm agora aqui eu vou colocar um pouquinho de arroz também delícia, né vamos colocar um peixinho aqui agora olha só, gente pode pegar um pouquinho do molho, né colocar aí por cima e tudo de bom agora chegou a hora de comer bora ver aqui gente fala sério meu Deus pensa no pirão que tá saboroso, gente só pensa nossa nossa muito bom, gente muito bom mesmo muito gostoso espero muito que vocês tenham gostado viu, gente se vocês gostou vocês deixem o comentário deixem o joinha inscrevam no canal compartilhem e façam esse pirão aí e deixem lá nos comentários o que vocês acharam tá bom e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser beijo a cada um de vocês e aí e aí Obrigado.